Confessar, sem medo de mentir, que em você encontrei inspiração para escrever. Você é pessoa que me deu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Te dou meu coração, que iria dar o rumo, no ar do meu sertão, seguindo o trem azul. Copa nova, top, show.